Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do Repórter NBR desta quarta-feira. O presidente Michel Temer já está a caminho do Brasil depois de participar da Assembleia Geral da ONU e de outros compromissos nos Estados Unidos. O último dia em Nova Iorque foi marcado pela entrega ao secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, da ratificação do Acordo de Paris para a mudança do clima e por um encontro com empresários. Um desafio que exige uma ação coletiva. É assim que os países devem enfrentar a questão do clima. Estas foram as palavras do secretário-geral da ONU no evento em que países entregaram a ratificação do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas na sede das Nações Unidas. O presidente Michel Temer entregou o compromisso do governo brasileiro nas mãos de Ban Ki-moon. Até 2030, o país quer reduzir em 43% as emissões de gases poluentes na atmosfera. 60 países, que representam 47,5% das emissões de gases de efeito estufa, já confirmaram a ratificação. Para que o acordo entre em vigor a partir de 2020, é preciso alcançar um total de países que representem 55% das emissões. Depois da ONU, o presidente Michel Temer apresentou a investidores brasileiros e norte-americanos novas oportunidades de negócios no Brasil. O Conselho das Américas, que reúne empresários aqui nos Estados Unidos, conheceu o Programa de Parcerias de Investimentos, que prevê a oferta de setores da infraestrutura nacional para a iniciativa privada. São 34 projetos. Inclui portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, saneamento básico, energia, petróleo e gás natural. A meta é vender ou conceder esses setores para empresas do Brasil e do exterior. A previsão é de R$ 24 bilhões de investimentos até o fim do ano que vem. Acreditamos que as oportunidades para investimento em infraestrutura no Brasil são muito grandes. Exatamente porque o crescimento do país, em muitas décadas, sem o investimento adequado em infraestrutura, por um lado criou um problema, que é uma infraestrutura que não é adequada para o país. Por outro lado, criou uma oportunidade muito importante, que é a existência de demanda no Brasil para investimento em infraestrutura. E na medida que há demanda, há retorno. O presidente Michel Temer convidou os empresários brasileiros e norte-americanos para investir no Brasil. Nós estamos abrindo o mercado, universalizando o mercado brasileiro, na convicção de que para combater o desemprego e, portanto, fazer o país crescer, você precisa incentivar a indústria, incentivar o comércio, incentivar os serviços, incentivar o agronegócio. E, ao mesmo tempo, é preciso também restabelecer a confiança, porque houve um momento em que se perdeu a confiança no país. E onde não há esperança e, depois, confiança, não há investimento. Michel Temer também listou características que existem no Brasil que podem garantir a atração de investimentos. No Brasil, hoje, nós temos uma estabilidade política extraordinária, por causa da relação muito adequada entre o Executivo e o Legislativo. Temos uma estabilidade política, o que também dá segurança jurídica, porque nós temos alardeado que, lá no Brasil, o que for contratado será cumprido. Também em Nova Iorque, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, falou sobre a expectativa do governo para a estabilização da economia do país e a geração de empregos. No momento em que a economia se estabiliza e volta a crescer, a nossa expectativa é que aí volte o emprego, a criação de novas vagas, etc. E isso vai, por outro lado, reforçar a retomada do crescimento. O ministro da Fazenda ainda voltou a defender a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos. A proposta de limitação do crescimento dos gastos custos do Brasil, dos gastos públicos, em primeiro lugar, é importante esclarecer e definir que não há um corte. Não há cortes. O que nós estamos adotando e propondo é algo, inclusive, completamente diferente, exatamente, dessa política de cortes pontuais e que não são sustentáveis. Que foi o que já se tentou no Brasil muitas vezes e no Brasil também não funcionou. O que nós estamos propondo agora é diferente. É um projeto gradual de limitação de crescimento de gastos que, caso continuasse, seria insustentável. Porque as despesas públicas já teriam o montante e as despesas públicas também o montante que não seria financiável pela sociedade. Os planos de risco do país já começaram a refletir isso. Taxa de juros subindo, etc. A confiança caindo, exatamente, para a questão da sustentabilidade do Estado a longo prazo. No momento em que nós endereçamos esse assunto, nós estamos endereçando um aspecto fundamental da presente recessão no Brasil, que é a queda de confiança em função de uma percepção de descontrole de gastos públicos e de crise fiscal no futuro. E o presidente Michel Temer, antes de voltar ao Brasil, se encontrou com o vice-presidente americano Joe Biden. Temer agradeceu o apoio depois do impeachment e ficou satisfeito porque o vice dos Estados Unidos também é um advogado constitucionalista. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na primeira edição do Repórter NBR do dia. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.